Plantão, Plantão 90.5 4 horas 20 minutos ao vivo, vamos falar agora com Andressa Alcoforado trazer as últimas informações aqui da nossa cidade de Iguaçuí. Alô Andressa, boa tarde. Muito boa tarde, Bruno Andrade. Polícia continua aí com trabalho na delegacia contabilizando esse balanço da operação, a operação Avalanche que começou nas primeiras horas do dia hoje no bairro Lagoa. A polícia militar e a polícia civil dominaram o bairro, cercaram o bairro. Até agora, 13 pessoas foram presas. 13 pessoas foram presas. Mais de 20 pessoas, na verdade, foram conduzidas. Mas esse número final fechou em 13 prisões e 6 armas apreendidas. A polícia ainda não conseguiu contabilizar pela quantidade a quantificar essa quantidade de drogas e também nem o número de materiais furtados. Mas o que a gente já pode adiantar, a doutora Edilma até disse há pouco na nossa programação mais cedo, muita televisão, celular, notebook, tênis. Então, muitos produtos, seguramente produtos vindos aí de furto. Como a doutora Edilma já havia explicado mais cedo o que estava acontecendo na Lagoa, segundo a investigação da polícia civil, que já vem encerraçando já há algum tempo, duas facções criminosas rivais estavam na guerra pelo tráfico de drogas. Uma dessas facções era liderada pelo Davi e a outra pelo Tiago Vugulé. Os dois foram detidos nessa operação, que teve aí nove mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Então, eu vou dizer aí agora os nomes desses 13 detidos, lembrando que uma menor de 17 anos também foi apreendida. Ela é uma companheira aí de um dos envolvidos com o tráfico de drogas. Os detidos, segundo a polícia civil, são Silas Borges Montoni, Ailton José Tomás Júnior, Jean Carlos de Souza Pereira, Rafael da Silva Tomás, David da Silva Salles, Jean-Pierre Peixoto, Azaria Eugênio, Rômulo Souza de Mello, Gleiser Maria Gonçalves, Welcon, Batista Silva de Cerqueira, João Batista da Silva, Tiago Souza dos Santos do Vuguléu, Thaís Monteiro Graciano, companheira aí do Léo. Então, esses foram detidos, lembrando que eles eram investigados, essas pessoas tinham passagem pela polícia, então eles vão responder por vários crimes, mas principalmente pelo tráfico de drogas. Operação Avalanche, que contou aí com 150 homens, 40 viaturas, nunca na história de Iguaçuí, uma operação tão grande, foi deflagrada com essa união das polícias civil e militar. Parabéns aos policiais, ao trabalho dos policiais. E agora a gente só pede realmente que a justiça mantenha essas prisões aí para a tranquilidade da cidade. Bruno Andrade, amanhã no Jornal Capixaba, tem mais detalhes dessa operação, porque realmente são muitas as informações, fica difícil a gente às vezes falar simplesmente numa entrada ao vivo. Mas com certeza amanhã cedinho, no Jornal Sul Capixaba, mais informações da Operação Avalanche, que com certeza pode mudar a vida dessa comunidade Lagoa, que vinha sofrendo há meses, com tiroteios, todas as noites, todas as madrugadas, e a gente vive nessa cidade tão bonita, nessa região tão maravilhosa, não é não, Bruno Andrade? Para que se preocupar com tiroteio? Não dá, não cabe aqui nessa cidade, não é isso? Não dá. E como você disse, pode mudar a história do bairro e também da nossa cidade, né? Com certeza. Vai mudar a história da nossa cidade. Isso tem muito a ver também com essa divulgação, com a denúncia anônima, a comunidade participou muito, segundo a polícia, lembrando que nessa operação, três delegados participaram, dois comandantes, a gente teve aí o comandante da polícia de Iguaçuí, teve também o subcomandante, o Major Turino, também de Alegre, do comando de Alegre, então a polícia veio, GAO, dois cães farejadores, então realmente trabalho bonito de se ver e a doutora Edilma disse mais cedo, achei muito bacana o que ela disse, para mostrar realmente para a criminalidade quem manda na cidade. Quem manda na cidade não é bandido, não. Quem manda na cidade é a polícia. Então isso é bacana da gente apoiar esse tipo de ação. Bruno Andrade e aí os ouvintes aí do seu programa, super animados, super alto astral, também não podem deixar de ouvir o Jornal Suca Pichaba amanhã cedinho, às sete e meia da manhã, hein Bruno? É verdade, acordar cedinho para ficar já conectado com as notícias a partir de sete e meia da manhã com o André Salco Forado aqui no Jornal Suca Pichaba. Vamos ficar ligadinho, tomando café da manhã e ficar bem informado, né? É isso aí. Então gente, até amanhã, a gente também coloca daqui a pouquinho essas informações no site da 90, outro canal muito bacana aí de comunicação, da 90.5 FM, no Facebook. Então a população tem que saber realmente o que está acontecendo e claro que a 90.5 mostra de primeira mão, não é não, Bruno? Com certeza. E hoje o Facebook é uma arma nas nossas mãos, a gente pode divulgar para todo o Brasil o que está acontecendo, né? E assim, não sei se você chegou a ver hoje, eu particularmente vi, mostrei com alguns, vi com alguns amigos aqui da rádio, a operação que aconteceu ali, mesmo na Rua do Norte, cerca de dez carros policiais que teve gente que filmou hoje em dia com essa era digital, né? Celular, muita gente filmou, muita gente fotografou e a gente teve a oportunidade, quem não mora ali nessa região, nessa redondeza, nos bairros próximos ao bairro São Miguel ali, eu pude acompanhar, assim como muitos, pelo Facebook, com vídeos postados aí pela internet. A gente pode convidar aí os ouvintes, então, para postar realmente as fotos, postar os vídeos, pode postar lá na nossa página, manda por mensagem, que a gente coloca no nosso site, se a gente quer ver a comunidade participando também, isso é muito legal. Então, Bruno, eu fico por aqui, convidando o pessoal para o nosso capixaba, amanhã bem cedinho, às 7h30, porque amanhã ela chegou, hein, Bruno? Ela chegou, hein? Ela chegou! Feche-feira chegou, amanhã tem uma entrevista bem bacana, um projeto super sucesso, começou agora o projeto Sementinha, lá no bairro Manoel Monteiro Torres, tem um pessoal bacana aí, fazendo solidariedade, está ensinando as crianças em inglês, está ensinando esporte, amanhã a gente vai falar sobre esse projeto, quem sabe, o pessoal anima também, né? Já tem tanto projeto bacana na cidade, mais um para colocar essas crianças, esses jovens no bom caminho, que é isso que a gente quer, que é isso que, com certeza, a gente vai ajudar a fazer, Bruno, então eu fico por aqui, amanhã cedinho, às 7h30 da manhã. Você ouviu na 90.5 Plantão, Plantão, 90.5